Bom dia, vamos dar uma foto para o trabalho, vamos dar um rolê pela cidade, onde eu sei que não tem polícia, hoje não vou por aqui não, vamos lá por aqui. Motoristas de categoria E. Especial, haha. É brincadeira né. Ainda bem que o corredor aqui é desse tamanho todo, acaba ali na frente. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. A gente vai ver o que é isso. A gente vai ver o que é isso. Ave Maria, mas que esse cheiro não, meu, esse cheiro é do caminhão, tá cheirando forte pra caramba. Vá. Não tem corredor no interior, olha lá, o motorista categoria E de novo. Olha o cenário, duas coisas mesmo. Ah, eu já vi que não era a minha motaça dentro da gelada, já saí. Que povo que não se decide! 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 Não se decide! Não se decide! Que povo que não se decide! Não se decide! Que povo que não se decide! Que povo que não se decide! Não se decide! Que povo que 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 não se decide! Não se decide! Que povo que não se decide! Que povo que não se decide!